E você falou, na hora que você estava falando do seu pai, você falou que o meu pai tinha dificuldade com o instrumento. Agora você acha que, não só o seu pai, mas você acha que o seu pai tinha dificuldade, ou algumas pessoas têm dificuldade, ou às vezes faltam as pessoas saberem ensinar? Você capacitar sobre como ensinar aquilo, como passar? Eu acho que são as duas coisas, porque dificuldades assim, um tem mais, outro tem menos. Isso é absolutamente normal. Mas sim, com a instrução que o instrutor dele tinha na época, ele teve esse nível de dificuldade. Talvez, se o instrutor dele da época tivesse um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, talvez, e esse só talvez não é garantia, talvez ele conseguisse diminuir essa dificuldade. Talvez ele conseguisse diminuir essa dificuldade. Mas o curioso do meu pai é que a dificuldade dele não era aqui técnica, era de entendimento mesmo. Entendi. Porque eu me lembro, a dificuldade dele era mais de entendimento. Eu ficava impressionado que o meu pai também usa dentadura em cima e embaixo, ele não tem dente, ele usa dentadura. E ele conseguia tocar o trombone dele bem. Mas sim, a dificuldade eu acho que é das duas formas. Então, às vezes é como ensinar, pode fazer toda a diferença. Estou perguntando porque você fez pós-graduação em educação musical, em pedagogia. E quando a gente entende isso, como ensinar, como você tentar entender a outra pessoa como ela está pensando. Exato. Isso faz toda a diferença em facilitar ou dificultar a vida da pessoa. Exato. Porque assim, na programação neurolinguística, a gente aprende que nós temos três canais de comunicação, de aprendizagem. Isso. Que é o visual, auditivo e sinestésico. Isso. A gente tem que se valer desses três para dar aula. Se você disse algo e a pessoa não entendeu, opa, vamos tentar ir para o sinestésico. Não deu? Vamos tentar ir para o visual. Vamos para o sinestésico, sensorial, a mesma coisa, mas... Sabe? Você tem que buscar formas. É. Por isso que dá aula. Às vezes as pessoas... Não, você podia dar uma masterclass tal dia. Eu falo, cara, não dá porque eu tenho conserto. Não, mas a masterclass de manhã eu consertei à tarde. Eu falei, cara, você não tem noção do que é dar uma aula. A mente cansa, né? Cara, é você... Quem dá aula de verdade. É. É você extrair algo de dentro de você e colocar dentro da pessoa. Isso. E você vê a pessoa e fala assim, não, pera aí. A dificuldade dela está aqui. Eu preciso criar uma estratégia para isso agora. O esforço mental é absurdo? Não, absurdo. É. Eu falo, pessoal. É assim, dando grandes masterclass, às vezes eu termino, parece que eu corri uma maratona. Eu falo, não, não é possível. E tipo, não é que você fica lá pulando, fazendo polichinela, não é nada disso. Não, não, não. Uma canseira mental. É. É um esforço tão grande, um esforço mental, e aí o corpo sente. Sim. Então aí eu falo, não, hoje eu tenho conserto, hoje eu não vou. Ah, não, mas fulano vai. Eu falo, ele consegue, eu não consigo. Para mim não dá. É, eu falo, pessoal. Às vezes tem dia que eu dou, tem um dia da semana que eu dou 10 aulas. Para 10 alunos. Nossa. De 30 minutos, a maioria deles. Mas aí, a pessoa fala, mas você só dá aula ou você trabalha? Eu falo, cara, às vezes eu chego em casa assim, eu falo, minha cabeça tá, sabe? Eu falo, porque às vezes a pessoa pensa que dar aula é você, né, com o perdão da palavra, vomitar um monte de coisa para a pessoa. Exato. Mostrando. Isso. E não tem nada a ver, é você entender cada aluno, qual é a dificuldade dele, e a partir dali você traçar uma estratégia para ele conseguir desenvolver. Eu tive uma experiência muito bacana assim, em 2016, estava dando aula na faculdade de cantareira ainda, e naquele ano, não sei o que aconteceu, se tem alguma coisa, algum projeto do governo, não sei se foi do Fies ou se foi do ProUni, as duas coisas se juntaram. Então, cara, a gente teve 16 alunos de trompete, numa faculdade particular, cara, isso é muita coisa. Até a coordenadora falava assim... Parecia na orquestra da CCB. É. Com tanto trompete. A coordenadora falava assim, mas vocês vão dominar essa faculdade, né? Não é possível, como é que vocês conseguiram dizer, se a gente teve mais alunos de trompete do que tinha de violino. Olha. É. Aí o que aconteceu, qual que foi essa experiência? Eu tinha cinco alunos de... Dava aula, o Fernando de Senha e eu, né? Nós dois. E aí a gente combinou que os alunos que... Ele falou assim, você pode assumir esses alunos aqui que a gente viu que tem mais dificuldade? Eles têm nível para fazer a faculdade, mas eles têm um pouco mais de dificuldade. Você pode assumir eles? Eu falei, posso. E eu peguei os cinco de primeiro semestre. Cara, eu começava a dar aula às duas. E é aula de uma hora. Duas às três, três às quatro, quatro às cinco, cinco às seis, seis às sete. Cara, sete horas. E assim, era tudo aluno de primeiro ano. De primeiro semestre. Eu ia em tese, a matéria, né? A matéria, digamos assim, seria exatamente a mesma para todos. Eu poderia reunir todos e passar a coisa igual. Mas não era. O negócio é individualizado. Personalizado. Entrou você aqui agora. Vamos ouvir. Entender. Cara, você precisa fazer isso. Não, olha, você está assim. Isso. Ok, terminou sua aula. Entra o outro. Aí o outro tem mais facilidade em uma coisa, dificuldade em outra. Aí você vai buscar o outro. Cara, parece que eu tinha levado uma surra depois dessas cinco aulas. Eu ia para casa, mas acabado. A gente fica cansado. Aí você descobre que quem dá aula de verdade, cara, é um esforço sobrenatural. É, a gente cansa, né? É. E sentado. Você fica sentado, não tem o que fazer nada, mas você sai assim, sua cabeça está cansada. Mentalmente você está acabando. Então... Obrigado.